Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Hoje é dia 8 de junho, terça-feira, e queremos partilhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insoso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pesado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! É na perseverança com o Senhor que os nossos caminhos se tornam sal da terra e luz do mundo, a fim de que não passemos pela vida de moda não manifestar a glória e a bondade de Deus, mas estejamos firmes em sermos sinais para os nossos irmãos e irmãs. Você já rezou pelas pessoas que convivem com você hoje? Dedica esse dia de hoje para rezar por aquelas pessoas que estão próximas. Quem é o teu próximo? Reze também por aquelas que não estão tão próximas assim. O querer de Deus é o de que sempre estejamos prontos para uma prática de amor, alicerçada na aliança que Ele mesmo estabeleceu com as nações desde os tempos imemoriais. Sejamos firmes nos nossos propósitos, que o Imaculado Coração de Maria nos ajude. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos consagremos ao Imaculado Coração de Maria. Santíssima Virgem Maria, movido pelo ardente desejo de amar-vos como Mãe querida, e promover uma eterna devoção ao vosso Imaculado Coração, digníssimo de todo amor e veneração, e tão transpassado de dor pelas blasfêmias e ingratidões dos homens. Humildemente me prostro aos vossos pés e consagro ao vosso Coração doloroso e Imaculado para sempre, meu corpo, minha alma, minha vida, meu coração e todo o meu ser. Aceitai, Mãe amorosíssima, esta consagração e guardai-me sempre em vosso Coração materno. Ó minha Eterna Mãe, em vós confio, quero amar-vos sempre mais e servir-vos com toda a felicidade. Abençoai-me, protegei-me e preservai-me de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.